A Kaline perguntou, eu tenho medo de enfrentar a vida, por isso eu tenho vergonha e minha vida não tem sentido. Ô Kaline, sua vida não é que ela não tem sentido, a sua vida tá uma bosta, né amiga? Pronto, falei. O que que acontece? Você tá atribuindo um significado de merda pra sua vida. Ó, a Kaline tá onde? No Instagram ou no YouTube, gente? YouTube. YouTube. Kaline, vou olhar aqui bem pertinho do seu olho, peraí, deixa eu ver. Tá me olhando? Bem aqui no fundo do meu olho? Tá bem pertinho de mim? Bem pertinho? Deixa eu ver se tá bem pertinho. Mais ou menos, né? Mas olha aqui no fundo do meu olho. Você nasceu pra ser feliz. Kaline, tô olhando bem no seu olho, tá? O pessoal do podcast, desculpa, mas agora é entre eu e a Kaline aqui. Ou me imagina aí olhando bem no seu olho. Você nasceu pra ser feliz. Você nasceu pra ter uma vida uau. Eu acredito, do fundo do meu coração, que você nasceu pra ter vida em abundância. Não vida de migalha. Se você me mandou essa mensagem aqui, eu vou falar algo prático pra você fazer. Toda vez que você ouvir essa vozinha do inferno, minha vida não tem sentido. Minha vida não serve pra nada. Você vai dizer, cala a boca. Desse jeito, tá? Bem puta da cara. Eu quero você puta da cara. Cala a boca. A verdade é que eu nasci pra ser feliz. Eu nasci pra ter uma vida uau. E eu consigo ser feliz. Eu sou digna de ser feliz. Por que eu tô te falando isso, Kaline? Porque, desculpa o Instagram, saída aqui da sua frente, né? Mas que eu precisava falar com ela, tá? Você tem essa voz que te sabota e eu tenho. Você tem que decidir. Palavra de hoje, hein? Decisão. Qual é a voz que você vai ouvir? Então, do fundo do meu coração, é esse convite que eu tenho pra você. Com todo amor, eu falo isso pra você. Combinado? 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 Combinado?